Os hospitais não vão ser obrigados a aceitar as novas atribuições dos enfermeiros. O Governo quer que os enfermeiros possam pedir exames complementares nas urgências. Para o texto de um projeto experimental, com duração de um ano, o novo regime é de adesão voluntária por parte dos hospitais. As administrações regionais de saúde podem decretar as novas funções dos enfermeiros de passarem exames se acharem que é necessário. É essa a questão que lhe coloco hoje na antena aberta. O que é que pensa desta possibilidade que os enfermeiros possam pedir exames complementares nas urgências hospitalares? 21-794-6161, 21-794-6162. Estamos também a pedir a sua opinião via Facebook. É só procurar a RTP Informação no Facebook e responder. Eu irei dando uma olhadela para perceber se há alguma pergunta interessante para o meu convidado, se há alguma opinião. Portanto, seja online, seja em termos de televisão, ou o que é mais comum em televisão e online ao mesmo tempo, conto com a sua companhia na próxima hora. Ora bem, tenho comigo o meu convidado, que é da Ordem dos Enfermeiros. Olá, muito boa tarde. Bruno Noronha Gomes, da Ordem dos Enfermeiros. Explique-me há um bocadinho melhor que meios complementares são estes que os enfermeiros podem fazer. Estamos a falar dos enfermeiros da triagem. Exatamente. Muito bem. Então, como sabe, existe o sistema de triagem de Manchester, que é aplicado nos hospitais. E o que se pretendeu com este despacho foi fazer duas coisas. Por um lado, ampliar a aplicação do sistema a todos os hospitais que não o utilizassem. Por outro lado, atualizar e melhorar onde ele já era utilizado. O que é que isto quer dizer? Caso alguma confusão, os enfermeiros pedirem exames complementares de diagnóstico quando a pessoa faz a primeira abordagem ao serviço de urgência. No entanto, no âmbito do sistema de triagem de Manchester, isso já é feito. Nomeadamente, nas conhecidas vias verdes, a via verde da sepsis, a via verde coronária, a via verde do AVC. Em portanto, já há uma série de passos e de procedimentos que estão protocolizados e, portanto, são seguidos pelos profissionais. Isto não é nada de novo. E que exames são estes? Análise? Análise raiz X. Nomeadamente, a análise raiz X será aquilo que é mais comum pedir-se. E que, portanto, estão, segundo um protocolo, o protocolo está validado, está validado pela Direção-Geral de Saúde, está também validado e analisado pela Direção Clínica da Instituição. Nós estamos a falar de enfermeiros, estamos a falar de pessoas licenciadas. Exatamente. Sabem o que é que estão a fazer e que é uma grande experiência profissional. Essa é a questão. Portanto, não estamos a falar de uma qualquer pessoa que agora, olha, se calhar foi a defensor lhe mandar fazer um raiz X, não é? Não, não, não. Sabem perfeitamente, detectar, muitas vezes com a experiência que têm, se há ou não a possibilidade de haver ali um problema da rua fratura, justifique o raiz X, porque, entretanto, há um ortopodista no hospital que está a ser visto a ver uma série de casos importantes e, portanto, não pode, não pode naquela altura... Correto, é exatamente isso. E, portanto, esse ortopodista, quando vai ver pela primeira vez o doente, já tem ali o raiz X. Exatamente, uma série de exames que permite fazer um juízo. Qualquer um de nós já sabe como é que é ir a bom hospital público, faz a triagem, fica não sei quantas horas à espera para ver o médico e depois o médico faz fazer análise, vão mais de três horas. Porquê é que eu não fiz logo no início essas análises? Isso é para aumentar a eficiência, é exatamente para isso que servem este tipo de medidas. E, para o cidadão que tem a experiência de ir aos serviços de saúde, o cidadão sentir que fui atendido com rapidez e fui atendido com qualidade. Demorei pouco tempo, talvez, no meu problema, não andei a transitar de sítio para fazer mil e uma coisas e, portanto, têm também a percepção que o sistema é fluido. Mas porquê é que a ordem dos médicos e porquê é que os médicos estão contra isso? Eu acho que será mais a ordem dos médicos e alguns representantes, não acredito que toda a ordem dos médicos esteja contra, são mais alguns representantes. Sabe, isto é histórico. Há uma instituição, um organismo que é o Observatório Europeu dos Sistemas de Saúde e que tem feito vários estudos em que, entre outras coisas, estuda as mudanças nos sistemas de saúde. E eles são, digamos, é comum e são categóricos em afirmarem que todos os sistemas de saúde onde se tentou fazer operar mudanças deste género, houve sempre resistência por parte dos médicos, sempre. Naturalmente, depois os sistemas evoluíram mais depressa, mais devagar, tal qual como se queria ou de forma mais ajustada, mas evoluíram neste sentido, tornando-se mais eficientes. Portanto, isto é algo que já está mais do que documentado e estudado, há sempre resistência porque, acima de tudo, estamos a falar de mudar como as coisas funcionam. Retirar algumas competências aos médicos, algumas competências exclusivas, exclusivas. Eu acho que acaba por não retirar. Acho que não, porque o diagnóstico médico é o diagnóstico médico que vai sempre fazer. Isto é ajudar a acelerar o processo. Acho que também gostar por trás disto é uma grande contestação que a ordem de médicos realmente tem feito ao sistema de triagem de Manchester. Temos alguma dificuldade em perceber porquê. Aquilo está mais do que estudado, está validado, são feitas auditorias. Eu tenho uma questão, como é enfermeiro, já a coloquei. Já a coloquei até a quem tem essa responsabilidade de estudar o processo de Manchester. Porquê é que os enfermeiros também não podem prescrever certas coisas mínimas, básicas? Tipo alguém que chegue, uma coisa muito básica, alguém que chegue com uma atenção 19-10. Caramba, comprimido basta a língua, qualquer pessoa sabe isto, nem precisa ser enfermeiro. Eu atendi. Diz-se que era um exemplo mais simples ainda. Analogesia. Quando nos pediram para pronunciarmos sobre o despacho que interessante saiu ontem, uma das propostas que fizemos é que se introduzissem protocolos de analogesia. Não faz sentido. Uma pessoa que chega à urgência, chega de horas, não lhe façam nada para aliviar as dores enquanto esperam uma observação mais diferenciada. Mas o protocolo de analogesia não foi introduzido. Isso, digamos, são outras questões ainda mais complexas. Ainda mais complicadas. Obrigado à prescrição de qualquer coisa que é completamente exclusivo dos médicos. Houve três... Mas de qualquer forma, uma pessoa pode morrer... No limite, não é? Uma pessoa pode morrer da AVC à espera do médico. Porque está com uma tensão alta e ninguém o... Sendo a situação que descreve uma situação complexa, é verdade que há fármacos e também que estão em protocolo de primeira abordagem. Aliás, vamos ver o caso, por exemplo, nos serviços. Um serviço que tenha, digamos, uma fraca capacidade de resposta diferenciada dos profissionais de saúde. Que às três da manhã alguém tem uma paragem cardíaca ou qualquer coisa grave. Há um protocolo de intervenção com fármacos incluído. Se o enfermeiro que estiver lá a fazer o turno avance, administra e monitoriza. Claro. Mas lá está, temos protocolos, as pessoas têm informação, está tudo consultado. O que eu digo é, nos serviços, entre as equipas, no dia-a-dia, nos quais me incluo, as coisas funcionam. E as pessoas entendem-se. Muitas vezes o que acontece é que os representantes das profissões, das corporações, do que quer que seja, procuram... São mais papistas que o papo. Exatamente. Procuram defender coisas que já não valem a pena. E procuram arranjar aqui, digamos, cavalos de batalha, muitas vezes para também justificar a própria proponderância de representação que fazem. As pessoas no dia-a-dia compreendem estas coisas e acho que não vale a pena sequer... Compreendem facilmente. Sim, não vale a pena estar aqui com grandes querelas por coisas que entram pelos olhos dentro. Vamos ouvir os nossos telespectadores. É para isso que aqui estamos, mas como eu tinha algumas questões para lhe colocar, era importante também saber o que é que pensava sobre elas. Maria Helena, bem-vinda. Muito boa tarde. Olá, boa tarde. Olha, eu vou pôr só... Começar por o meu exemplo, que é a prova de que os enfermeiros, na minha opinião, podem fazer. Eu tenho, periódicamente, de receber transfusões de sangue. Levo as análises já feitas, levo uma carta do médico de família a dizer que eu preciso, de acordo com as análises, preciso de uma transfusão de sangue. Por que é que o enfermeiro que me faz a triagem não pode imediatamente mandar fazer as análises que se sabe que têm de ser repetidas? E tem que esperar uma ou duas horas na maca que reapareça o médico? Só faço esta pergunta. Muito obrigada. Muito obrigada. Quer responder rapidamente? E, efetivamente, não faz sentido nenhum. É mais um exemplo de uma situação, digamos, de doença crónica, prescrição, é habitual, é frequente. Por exemplo, os dentes que também fazem anticoagulação oral, em que se faz ajuste da terapêutica medente dos resultados analíticos, situações diabetes, situações mais custodadas, mais que validadas, em que, efetivamente, há aqui uma entropia no sistema e as pessoas depois, de uma hora, não terem a resposta. É preciso serviço para o médico e não há médicos suficientes. Tem que estar à espera e pode haver-lhe uma resposta de qualidade atempada. Muito obrigada. Vamos ouvir-se um outro telespectador, Lucinda Rafael. Bem-vinda. Olá, menina Alberta. Olá, como está? Tudo bem. A minha questão, realmente, ouvindo o senhor enfermeiro, o vice-presidente da Ordem dos Enfermeiros, tem a sua lógica. Até porque eu tenho dois familiares enfermeiros. Uma já está reformada, mas foi enfermeira-chefe no IPO aqui do Porto. E a outra é a minha sobrinha por afinidade, mas, coitada, ainda não conseguiu arranjar colocação, infelizmente. Isso é o drama de muita gente hoje em dia. É verdade. Mas diga-nos lá o que pensa. O que eu penso, acho que sim. Se é como o senhor acabou de dizer, acho que tem a sua lógica. E é muito mais rápido para qualquer doente que se dirige aos hospitais. E, ao mesmo tempo, também ajuda a própria equipa que tem médicos e enfermeiros, seja o hospital que for. Portanto, eu estava com um bocado de reticências, vamos lá. Mas, ouvindo o senhor, eu estou de acordo e acho que devem de ir para a frente. E, olha, pode ser que até, vamos lá, os enfermeiros consigam ser inseridos na área, não ter que ir lá para fora e, uma vez que nós também estamos aqui a precisar de funcionários, não é? Neste caso, dos enfermeiros. Muito bem, Lucinda. A minha ideia, a minha observação, acho que é para irem para a frente. Obrigada e gostaria de ouvi-la e de vê-la. Muito obrigada, Lucinda. Uma boa tarde para si. Antero Lourenço, bem-vindo. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. O senhor convidado, é o seguinte, eu, aqui no Fundão, não existe um otorrino já há três anos. Antigamente, a gente, para lavar os ouvidos, tinha que ir aos bombeiros. Agora, nem enfermeira há nos bombeiros. A Covilhã também não tem um otorrino. Castelo Branco tem dois otorrinos. O tempo de espera é o ano e meio e uma pessoa tem que ir à farmácia a comprar uma bomba, se quiser lavar os ouvidos. E esse trabalho podia ser feito por uma enfermeira ou por uma enfermeira. E, afinal, aqui, um conselho com 150 mil habitantes, um distrito de 150 mil habitantes, não tem uma pessoa para fazer esse trabalho. Isso é de mim, sim. Não pode ser isto. E, além disso, tenho uma consulta para as varizes há quatro anos, três anos, e telefonei para o Hospital da Covilhã. Estou a chamar em 2011, 2011, para fazer um exame às varizes. Quatro anos à espera. Daqui a pouco elas rebentam e já nem há nada a fazer, não é? Tanto tempo à espera de fazer um exame às varizes. Diz, oh, tenho que esperar sentado, espero sentado, até, até, até... É melhor esperar deitado mesmo, pois. Até caírem. É verdade. Senhor Antero, muito obrigada pela sua participação. Espero que tenham aí um exame rapidamente. Eu fui ao meu médico a semana passada, disse-lhe para passar para Castelo Branco, e diz ele, não, para Castelo Branco eu não passo, só passo para a Covilhã. Até o Sr. Dr., para a Covilhã, estou há mais de três anos à espera. Não, não, para Castelo Branco eu não passo. Em Castelo Branco, esse das varizes fazia mais rápido, e ele não passou. Ótimo. Acho que os enfermeiros podiam fazer certos papéis, mas eu não acredito que isso vá para avante, que na maneira que isto está, isto não acredito que isso vá para avante. Muito bem. Uma boa tarde para si, Sr. Antero. Boa tarde, obrigada. José Oliveira, fala-nos de Gondomar, bem-vindo. Muito boa tarde à Sra. Jornalista e à Sra. Enfermeira. Boa tarde. Portanto, a minha opinião é que na realidade os enfermeiros têm toda a competência de fazer esse serviço, na medida em que estão a fazer a triagem e têm competência para isso, também devem ter a competência para pedir os exames, para quando chegar junto do Sr. Doutor, ele já ter a situação mais adiantada. E não é por acaso, porque por acaso sou do cardíaco, vou bastante vezes ao médico, ao posto, e enquanto faço a inscrição à entrada e quando chego junto do médico, já vou, já me têm feito, a Sra. Enfermeira já me têm feito a pesagem, já me têm pedido a atenção, já, portanto, já têm adiantado precisamente, o médico já não perde tanto tempo comigo como poderia se tivesse que fazer isso tudo. Mas isso é mais uma virra do Sr. Bolsonaro e da Ordem dos Médicos. Ele anda nessa cruzada todos os dias, não sei, das televisões. Mas, esta noite, era uma hora da manhã, estava aí, nas notícias, contra... Então não era aqui? Era do outro lado? Ah, sim, mas era do outro lado. Mas de manhã... Ontem estava na RTP. Há uma hora da manhã estava na RTP. De madrugada já estava aí no Bom Dia Portugal. Portanto, ele anda muito preocupado. Há uns tempos para esta parte anda muito preocupado. Não sei o que é que eu faço corretante, mas, infelizmente, é o peixe que temos. Muito obrigado por me deixar participar. Muito obrigada. Vamos regressar aqui à conversa com o Bruno Noronha Gomes. Nós estamos a discutir esta questão, porque estamos a discutir a questão do caos nas urgências. E, ok, muito bem, se certos procedimentos fossem adotados, o caos era menor. A eficiência era maior no sistema. Mas há entropias bastante mais profundas do que são estas, não é? Do que só o protocolo de Manchester não permitir aos enfermeiros fazerem determinado tipo de coisas. O que é que se está... Qual é que acha que é... São múltiplas razões, mas, assim, aquela razão mais forte para a entropia no Serviço Nacional de Saúde? Primeira razão, cuidar de saúde primários. Vamos sempre dar lá, não é? Vamos sempre lá bater. Andamos, talvez, há 20, 30 anos, se calhar, a discutir. Temos que reformar os cuidados primários. Temos que lhes dar mais capacidade de resposta. Mas todos os anos voltamos ao mesmo problema e voltamos ao mesmo diagnóstico. Cuidados de saúde primários. Porque depois, vejamos, também é avançada a razão da dificuldade de drenagem dos doentes que estão nas urgências e nos SEOs das urgências pós-internamentos. Mas os hospitais têm elasticidade para aumentar camas até certo ponto. E depois, se temos um doente na urgência e queremos internar num serviço de internamento, não podemos, também, de um momento para o outro, enviar um doente do serviço de internamento para uma cama da Rede Nacional de Cuidados Continuados. Portanto, isto demora o seu tempo. Portanto, talvez o grande desafio seja, efetivamente... Quando falam em cuidados de saúde primários, é assim. Os verdes e os azuis nunca deviam ir às urgências dos hospitais, certo? Deviam de ser logo triados. Deviam estar todos nos centros de saúde. Exatamente. Deviam estar abertos mais tempo. Mais tempo, com mais profissionais. E, eventualmente, deviam ter os meios de diagnóstico mais simples. Claro. Porque há muita gente que não vai ao centro de saúde porque não tem um meio de diagnóstico. Não tem um raio-x, não tem um laboratório de análise. Tal e qual. Aliás, olhamos os últimos oito anos de reformas da saúde. Antigamente, tínhamos, por exemplo, os centros de saúde de terceira geração antes da... Os centros de saúde de terceira geração, Maria de Belém, se não me engano, em que havia centro de saúde, ainda há alguns com internamento, mas justifica-se, em que tinham raio-x. Eu lembro-me aqui na região de Lisboa, um centro de saúde que teve cerca de um ano, um ano e meio, com a máquina de raio-x estragada. Isso não se justifica. As pessoas tinham que andar pela autostrada, eram 30 quilómetros, se fosse pela autostrada e transportes públicos, eram 50. Para ir ao hospital faziam raio-x. Oh Bruno, mas isso faz-me lembrar outra coisa que também é, se calhar é a maior das entropias do Serviço Nacional de Saúde, e a maior das entropias do país. Passamos a vida com reformas e com contra-reformas, e com fazer uma coisa e fazer outra e fazer outra e fazer outra, não é? É, e não consolidamos. Não consolidamos nenhuma. E portanto, continuamos na mesma. Mas a roda já está inventada, não é preciso inventar a roda. É só fazer aquilo e deixar andar. É, exatamente. Aí não valha ninguém para estragar. Exatamente, é tão simples quanto isso. Na saúde, e a saúde é uma coisa, quando se mexe, causa sempre transtorno a muita gente. Claro. Há muitos interesses instalados. Há. Como em tudo. Ana Isabel Fonseca, bem-vinda. Olha uma enfermeira. Bom dia. Hoje só temos enfermeiros. Bom dia. Bom dia. Eu quero deixar que estou de acordo com a medida. E é muito importante meditarmos sobre outras vertentes em que esta medida poderá ser colocada. Temos que sentar toda a questão na melhoria dos cuidados e no melhor que é para o utente e não em relação ao poder das profissões. Eu penso que neste momento o que a classe médica está com medo é de perder poder. Porque é estranho quando se está a tirar trabalho e ele pode realmente reduzir o tempo em que se acorda um doente, em que quando ele vê o doente já tem resultados, análises, tudo, e poderá decidir de uma forma mais rápida, porque é tanto medo de perder poder. Eles têm muito poder. Não precisam de estar aflitos. Pois é, Ana Isabel Fonseca. Um destes dias também tenho que ouvir os médicos, que é para isto também não ficar monocórdico. Porque a verdade está sempre alguns no meio. Hoje estamos um bocadinho com os argumentos todos dos enfermeiros. Um destes dias iremos também a falar com os médicos e perceber como é que os médicos olham para isto. E porque é que há tanta dificuldade em aceitar que os enfermeiros façam determinado tipo de atos médicos. Atos médicos, cá está, não é? Essa talvez já é uma questão que vale a pena desconstruir. Desconstruir o que é que é um ato médico. Exatamente. Vamos a um último telefonema. Nuno Rodrigues, também é enfermeiro. Bem-vindo. Olá, boa tarde, Nuno. Sim, boa tarde. Boa tarde. Olha, eu já quero cumprimentar o colega que está aí como representante da Ordem dos Enfermeiros. Eu não vou dizer se estou de acordo ou não com a medida, porque traz algo mais por trás. Eu devo apenas lembrar que quando se ouve dizer que os enfermeiros fazem a triagem de Manchester, os enfermeiros neste país servem para tudo, servem para ser valorizados quando há jeito e servem para serem classificados também quando há jeito. A triagem de Manchester é um algoritmo perfeitamente definido e os enfermeiros apenas, mediante as queixas do doente, cumprem o algoritmo e atribuem uma pulseira verde, amarela, laranja. Claro que sim. E depois esse doente segue para o serviço e é observado ou não. Da mesma forma que eu julgo que a prescrição de estes meios de complementares diagnóstico terão que ser englobados na triagem de Manchester. O enfermeiro não vai decidir por si se vai pedir umas análises ou se vai pedir um raio-x ou outra coisa qualquer, porque se lembrou. Não, tem de vir um protocolo a explicar isso mesmo, claro. O enfermeiro tem competências técnicas, é um profissional licenciado, apesar de não ser remunerado como tal, continua a ser remunerado, é um profissional deste país mais mal pago, é remunerado como um bacharel e é licenciado já há muitos anos. E esse pedido de exames complementares tem que ser feito mediante um algoritmo, mediante umas queixas. O problema, quanto a mim, do porquê dos médicos estarem então contra isto, é porque já há muitos anos, e o colega que aí está, como representante da ONU dos enfermeiros sabe, já há muitos anos que os médicos acham que quem tem que fazer a triagem de Manchester são eles. Porque são eles que são capazes de decidir. A triagem de Manchester não decide, atribui mediante queixas, atribui prioridades. Desta forma, não vejo o porquê desta guerra toda. Lembrar apenas, só mais e para terminar, que o problema, ouve-se dizer, ouvi-vos dizer nestas últimas semanas, a falta de médicos no serviço de urgência. Se existir um médico para cada doente no serviço de urgência, o problema mantém-se. Porque muito mais, o serviço de urgência é muito mais que médicos. E se o médico estiver à porta a receber um doente, vai ter que decidir e vai tomar decisões, e este doente vai ter que ter um seguimento. Vai fazer um ranchis, vai fazer uma colheita, vai fazer... Claro, naturalmente, auxiliares, falta, nunca mais acaba. Se todos os profissionais não estiverem lá, enfermeiros, auxiliares e assistentes operacionais, para acompanhar o doente, o problema mantém-se. Claro que sim, não é só enfermeiros. Portanto, isto não é um problema de uma classe profissional, é um problema do país. Até as pessoas da limpeza, tudo, tudo. Isto é o problema do país e tem que ser visto a montagem. Há um doente que precisa de um copo de água e não há ninguém para lhe dar um copo de água, porque não há, não há. Não, isto tem que ser visto a montagem. Portanto, isto é, de facto, assim, há falta de pessoal nestes momentos de grande caos. Obrigada pela sua participação no Rodrigues. Bruno Aronha Gomes, não sei se quer concluir este nosso programa com alguma ideia fundamental. Sim, uma ideia fundamental. Um aspecto que raramente estamos a falar. Determinantes sociais de saúde. As pessoas, isto que se fala hoje, problemas da urgência, pessoas mais doentes, todo este caos, as pessoas estão mais doentes. E porquê que as pessoas estão mais doentes? É esta reflexão, o que é que contribui para as pessoas serem saudáveis? A sua habitação, a sua alimentação, a sua literacia, a sua cultura, as suas redes sociais de suporte e de apoio, tudo isto contribui. Portanto, queremos resolver o problema das pessoas da saúde, olhando só para a saúde, não vai resolver. Temos que olhar para o país todo e para as políticas de todos os setores. Temos que olhar a montante, não é? Exatamente. Foi um gosto tê-lo aqui. Muito obrigada. Até a próxima oportunidade. A Antena Aberta fica por aqui. E eu regresso às três com a atualização de todas as notícias. Até já. Até já. Tchau. 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 Tchau.